Fala aí pessoal, beleza? Tetiago Games aqui retorna com mais um vídeo do detonado de Resident Evil Então vamos aqui para o nosso querido baú da felicidade, vamos guardar alguns itens E enfim Pegar a Shotgun Só deixa eu pegar ela aqui, pegar primeiro as munições Vamos ver quanto que eu tenho Vamos guardar o MV por enquanto, já pego ele Cadê tem mais? Deixa eu ver se tem mais um Não, é só isso Deixa eu combinar Então como vocês puderam ver, até que eu estou com razoavelmente bem com munição Então vamos já nos equipar com a Shotgun e já pegar a UMB Só deixa eu antes pegar uma ervinha aqui para recuperar minha vida Cadê, cadê você bestado? Cadê você bestado? Porque essa fórmula, ela vai deixar a planta enfraquecida, mas por um tempo E temos que aproveitar esse tempo para matar ela rapidamente Cara, depois que vocês saírem desse lugar vai acontecer altas loucuras Podem ter certeza Podem ter certeza Então vamos ir para cá Tem uma escada aqui Vamos descer Vocês viram que no último vídeo só fiz cagada no final Essa tradução aqui para o Resident Evil 1 do Playstation 1 obviamente me trollou No final era só vocês verem de um outro ponto de vista No final tive que até ativar turbo para fazer Vai ter esses dois tubarões aqui, muito bonitinhos Vamos entrar na porta Muito bem então, vamos aqui Esta é a raiz da planta, como vocês viram nos vídeos passados E vamos utilizá-la Bem fedorenta Muito bem Agora temos que ir bem rápido mesmo E aproveitar que a planta vai estar enfraquecida E também aproveitar que a gente já abriu aquela porta dupla Tchau tubarões Muito bem Vamos lá, corre logo tio Vamos ver Ah, não muda Não muda quase nada Continua andando do mesmo jeito Muito bem, então vamos para lá Anda logo, corre logo, corre logo Corre logo Muito bem Vamos nos equipar com a shotgun e enfrentá-la Quem quiser levar uma lata de spray Ou uma merva nova Uma merva Uma erva mixada Recomendadíssimo Eu não vou levar aqui Muito bem, ela está Enfraquecida E agora sempre que ela Começar A soltar essa coisinha branca aí Para esse cocô Não, não aparece nada Vocês fiquem atirando assim, ó De um lado para o outro Fiquem fazendo exatamente essa estratégia Droga Droga É a mais recomendável Por que que está dando lag no jogo? E aí, como assim? Como assim? Vai cair em cima de mim de novo Espera aí Nossa, velho Está dando lag no jogo aqui Ah, agora melhorou Muito bem Nossa, caiu em cima de mim de novo E muito bem Já matamos essa planta Um tanto sem vergonha Então podemos ir Deixa eu ver Ah, estou viajando aqui Espera aí Vai Cadê a chave? Ah, está aqui Vocês vêm para cá Pegar a chave do Elmo Então a gente já pode Até que enfim Sair desse local Já como o vídeo Acho que está ainda com Cinco ou seis minutos Eu vou continuar Então Já podemos voltar Para Para a mansão Mas como eu já disse Se ela já estava perigosa Com zumbis Esperem para ver então Opa Tem alguém dando tiro É o Wesker Olha só É o Wesker Talvez vocês tiverem conhecê-los E foi tudo que eu podia fazer Para proteger-me Contra essas Estranhas Criaturas É isso? De qualquer forma É bom ver o que você está Seja Jill A nossa primeira prioridade É a primeira prioridade É de sair É de sair Você está certo Muito bem Agora Há muitos Há muitas ruas Nessa mansão Que nós não podemos entrar Porque estão Estranhas Estranhas Eu estou Estou procurando Para 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 O que você pode fazer lá? Eu estou contando em você. Vou pegar uma erva mixada. Porque é agora uma palavra que eu gosto muito de dizer. Agora sim a saliência não terá limites naquele lugar. Se já não tinha. Muito bem. Só por precaução. Então vamos finalmente voltar para lá. Deixa eu já pegar as ervas verdes aqui. Acho que vai ser o seguinte. Vai ser acho que 3 vídeos da Playtube do Silent Hill. 2 de Detonado. Do Resident Evil. Mas como eu já disse. Eu ainda estou pensando se eu vou realmente fazer desse jeito. Vamos lá. Acho que a gente já pode usar o rádio. Está quebrada a linha. Então a gente não pode usar para nada esse rádio aqui. Então vocês viram ali. É só seguir aquela minha. Caramba velho. Quanta erva verde tem aqui. Quer dizer erva azul. Deixa eu pegar acho que só mais uma. Está de boa. Então para que a gente tem um maldito de um rádio? E como vocês viram ali naquele corredor. Os zumbis irão ter sumido. Pelo menos os cachorros. Aqui eu já não sei se vão realmente sumir. Acho que o Asker deve ter matado eles. Ou não. Muito bem. Agora vamos sair correndo. Vai ter aquelas. Aquelas serpentes de novo. Só a gente sair correndo aqui. Desviando. Olha só. Está toda reganhada. Está toda rebolante. Deixa eu até sair de perto. Meu Deus. Esse cachorro continua. Continua muito 10 ali. Latindo. Não. Latindo não. Ruivando. Isso. Fala direito. Caralho. Eu peguei todas as ervas verdes. Eu só deixei as azuis. Muito bem. Já estou chegando próximo da minha salinha do save. E vai vir um novo inimigo. E ele é um dos caras que eu mais detesto. Detesto mesmo no jogo. Detesto. Detesto. Muito bem. Olha só quem é. Impressionante. Ele está vindo na velocidade da luz. É maratonista. Lãozinha farpeira. Dominando. E sabe abrir portas. Olha lá. Está todo arreganhado. Está sorrindo. Maldito. Vai morrer. Morre. Então. Este aí. É o novo inimigo. Que vai atazanar a nossa vida. Para quem não conhece. Ele é o Hunter. Uma criatura. Talvez uma das mais poderosas criaturas já criadas. Seguida do Tyrant. Pelo menos nesse game. E ele é um cara muito chato. Ele vai azucrinar a vida de vocês. Para caramba. Então vocês tomem realmente muito cuidado com os ataques dele. O pior é quando ele vai pular. Se ele pular. E a sua vida estiver. Que nem a minha. Por exemplo. Aqui no amarelo. Pode dar adeus esse mundo. Se você não achar um jeito de desviar dele. Ele vai arrancar a sua cabeça fora. E aí vocês realmente não vão querer isso. Nessa cena. Um tanto lamentável. Chego a ver apenas o clarão. Da lua. E a densa floresta. E eles vão estar em praticamente todos os lugares. Então realmente vai ficar muito mais perigoso. Eu preferia mil vezes estar zumbis aqui do que esses caras. Mas tudo bem. Eu vou criar um save state aqui. Pera aí. Ai caramba. Toma. Não. 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 Droga. Vocês podem matar eles com 3 tiros de shotgun. Acho que com gel launcher é um tiro. Eu deixarei munição na sala ao lado. Utilize-a em caso de problemas. Barry. Muito bem. O Barry. Nossa. Barry. Barry. O Barry. Não fez a gentileza de. De deixar aqui. Algumas munições. Ele deixou a munição de handgun. Eu me lembro muito bem. Velho. Dele deixar a munição de gel launcher. Munição ácida. Ah. Tá. Nossa. Velho. Olha só. Tá aparecendo aqui. Munição de handgun. Mas se eu for pegar. Olha só. Parece munição de. Gel launcher. Ah. Ai. Que. Mas que merda é essa velho. É o jogo bugando. Olha o que que essa tradução fez velho. Ai. Meu Deus. Muito bem. Eu vou guardar aqui alguns itens. E já encerrar o vídeo. Olha só velho. Olha só que grande. Pera aí. Olha só velho. Que grande diferença. Minha nossa. E o ruim é que a gente fica com esses frascos vazios no. Vazios no. No inventário. Eu tenho bastante erva. Erva verde aqui. Mas então é isso aí pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente se encontra. Fui. Tchau.